Não sei Agora vai pegar lá Na boa Pega a máquina 8 ali Eu falei pra ele qual que é o plano Se ele fosse mostrar a coisa Esse morro Esse morro Toma uma olhada Todo mundo aí Vai entrar na máquina 8 ali Não Não Agora vai rápido Então vai Então Vamos aí Vamos lá Vamos fazer aqui Vai entrar Eu acho que por aqui é melhor Aqui entra a garrafa Se tiver que uma roda Ah pega a oxitina É verdade É o único caminho Vai pelas rodas aqui Olha Caracel Desimprofia Desimprofia Viva Vamos lá Vou fazer Vou fazer Olha Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cano Vamos lá A A A Tchau, tchau.